Fala meus queridos, tudo bem? Vamos lá para física A, aula 10 então. Se você abrir a postila, você vai ver lá o conceito que você tem para iniciar, que é o conceito de energia. Pessoal, energia vocês vão ter na aula 10, na aula 11, na aula 12, na aula 3, na aula 14. Então é um conceito que vocês vão desenvolver nas próximas aulas, é um conceito extremamente importante. Dificilmente vocês que vão prestar vestibular esse ano vão encontrar vestibulares que não cobrem o conceito de energia. Então o Enem cobra, a maioria das instituições federais cobra. Então é um conceito que vocês têm que aprender na plenitude, vocês têm que aprender esse conceito muito bem. Não pode aprender um pouquinho, falar assim, vou estudar um pouquinho essa aula aqui, vou saber um pouquinho aquela outra. Não, vocês têm que saber tudo e saber tudo muito bem. É um dos conceitos mais importantes que a gente tem dentro da física. Então, para começar, eu queria falar para vocês que a energia tem um conceito que a gente chama de conceito primitivo. O conceito de energia, na verdade, galera, ele é muito, muito, muito amplo. Então, mesmo que eu fique aqui divagando sobre energia com vocês várias e várias horas, pode ser que ainda eu não fale tudo que precisa ser falado de energia. A única coisa que eu posso afirmar para vocês com certeza é que você não pode criar energia. Então, não tem como a gente pegar e gerar energia, criar. A gente não cria energia. A energia já existe, ela já está permeando todo o universo. E o que a gente pode fazer é apenas converter a energia de um tipo em outro. Então, a gente nunca cria, nunca destrói. A gente só converte energia de um tipo em outro. Então, essa afirmação é um dos princípios mais básicos da física. O princípio de conservação da energia. A energia não é criada e nem destruída, apenas convertida de uma modalidade em outra. Então, eu acho que desde o fundamental vocês escutam isso, é uma afirmação extremamente importante e que em vários momentos aí, durante o ano, eu vou acabar usando com vocês novamente. Então, é um conceito belíssimo, belíssimo da física aí, que vocês podem estar desenvolvendo e aperfeiçoando cada vez mais. Para a gente poder, então, começar a falar de energia, vamos falar de uma modalidade chamada de energia cinética. Então, essa energia cinética, galera, é uma energia muito importante dentro da física e é uma energia que eu posso dizer para vocês que ela está associada ao movimento. Então, toda energia associada ao movimento, a gente chama de energia cinética. Então, imagine aqui que eu tenho um corpo, esse corpo está se deslocando para uma certa trajetória e esse corpo aqui tem uma certa velocidade que eu estou chamando de V. Imagine também que esse corpo aqui tem uma massa que eu vou chamar de M. Então, se esse corpo tem uma massa, se esse corpo está em movimento, ele vai ter essa modalidade de energia chamada de energia cinética. Para calcular a energia cinética, meus queridos, a gente usa essa expressão aqui. Então, energia cinética eu vou chamar de EC e a gente calcula usando massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, eu até brinco sempre com vocês, né? MV2. Então, energia cinética é essa energia associada ao movimento. Galera, uma outra coisa importante aqui. Essa energia cinética, ela vai depender também do referencial. Por que eu estou colocando aqui essa palavrinha referencial? Então, pensa comigo. Quando a gente estuda o movimento de um corpo, essa velocidade aqui é medida em relação a um referencial específico. Às vezes, a gente encontra questões, por exemplo, que um corpo lá, você olha para ele e tem velocidade de 1 metro por segundo. E aí, esse corpo está todo num contexto lá que em relação a um determinado referencial, ele está em repouso. Então, quando a gente vai calcular a energia cinética, essa velocidade aqui, ó, essa velocidade aqui, você vai utilizar aquela em relação ao referencial com o qual o corpo tem o movimento. Então, se de repente você tem um contexto lá, né? Por exemplo, um motorista dentro de um carro. Então, o carro está a 60 km por hora. Vai que o cara pergunta para você qual a energia cinética do motorista em relação ao carro. Em relação ao carro, o motorista está em repouso. Então, você tem que escolher essa velocidade para colocar aqui na fórmula da energia cinética para que você pegue um referencial no qual o corpo realmente tem o movimento. Então, cuidem bastante com essa ideia de referencial. Então, se você sabe que o movimento está atrelado ao referencial, o corpo vai ter energia cinética em situações muito específicas. Outra coisa importante, galera, é que energia cinética não dá para a gente armazenar. Então, é uma energia do momento, né? Se o corpo tem movimento, ele tem energia cinética associada. Se o corpo não tem movimento, ele não tem energia cinética associada. Então, a gente costuma falar que é uma energia atual, né? É a energia que o corpo tem naquele exato momento que você está analisando o movimento dele. Então, não dá para armazenar energia cinética. E como toda energia, a energia cinética é medido em joule. Outra coisa aqui, ó. Massa, meus queridos, em quilo, velocidade em metros por segundo. E prestem muita atenção, ó. Se a velocidade estiver em quilômetros por hora, você não vai poder trocar aqui, ó. Porque dessa forma, você não vai obter uma energia cinética em joule. Então, para ter energia cinética em joule no sistema internacional, massa tem que ser quilo, velocidade tem que ser metros por segundo. Tudo bem? Cuidem bastante com isso. Outra coisa importante. Claro que calcular energia cinética é interessante para todo mundo. Mas tem muitas questões de vestibular que cobram a relação entre as grandezas para calcular energia cinética. Eu vou te dar um exemplo, ó. Então, a gente vê que quanto maior a velocidade de um corpo, mais energia cinética ele tem. Veja, o que acontece, por exemplo, se a velocidade de um corpo dobra? Imagine que o corpo está se deslocando com velocidade de 5 metros por segundo e a velocidade vai de 5 metros por segundo para 10 metros por segundo. Quer dizer, dobrou a velocidade do corpo. O que acontece com a energia cinética? Será que a energia cinética também dobra? Lógico que não, né, galera? A gente está trabalhando tanto esse tipo de expressão esse ano, então veja que a velocidade está ao quadrado. Então, se a velocidade dobrasse, a energia cinética ia aumentar 4 vezes. Por quê? Porque o V está ao quadrado. Então, a velocidade dobra, a energia cinética aumenta 4 vezes, 2 ao quadrado. Se a velocidade triplicasse, a energia cinética aumentaria 9 e assim por diante. Então, vocês vão ter algumas questões em casa, para vocês fazerem os exercícios aí, que ele vai cobrar a relação entre as grandezas. Então, quanto mais massa, mais energia cinética, quanto mais velocidade, mais energia cinética também. Então, cuidem bastante com esse tipo de questão, porque elas também têm aparecido bastante. Beleza? Certinho? Então, está aí uma energia bem fácil, bem tranquilinha de vocês trabalharem. Pessoal, a segunda parte dessa aula hoje, a gente vai ver um teorema extremamente importante dentro da física. Chamado de Teorema da Energia Cinética. Então, esse teorema é um teorema que vocês têm que saber trabalhar muito bem com ele. Por quê? Porque eu vou usar nas aulas de mecânica, e daqui uns dias, quando a gente tiver, por exemplo, as aulas de eletroestática, lá que a gente vai jogar carga dentro de campo, você vai ver que eu vou usar bastante esse teorema também. Então, é um dos teoremas, assim, mais importantes que vocês têm durante o ano. E é um teorema que o Enem já cobrou, que a Federal já cobrou. Então, vestibulares que vocês vão prestar aí no final do ano, que já cobraram esse teorema e que continuam cobrando de uma maneira, assim, bastante intensa. Então, é um teorema que eu quero que vocês aprendam e aprendam muito, 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 muito bem. Tá bom? Então, olha aqui pra mim, grudou o olho no quadro. Imagina essa situação aqui, ó, que eu representei no quadro. Então, um corpo de massa M tem uma certa velocidade V0 e, de repente, esse corpo aqui aumenta a velocidade pra V. Vocês já sabem que pra um corpo aumentar a velocidade de V0 pra V, né, olha o tamanho do vetor aqui, a gente tem que aplicar uma força nele. Então, você aplicou uma força na mesma direção e no mesmo sentido do movimento. E essa força resultante aqui, ó, fez com que a velocidade do corpo fosse aumentada. Então, você acelerou o corpo nessa direção. Meus queridos, como vocês já tiveram isso aqui com o Afonso, é fácil eu explicar pra vocês o que aconteceu aqui. Então, essa força resultante, ela vem dessa expressão. A força resultante é igual à massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton. Veja, imaginando que essa força aqui seja constante e que a aceleração seja constante, eu posso pegar e mostrar uma coisa bem legal pra vocês aqui, ó, misturando essa segunda lei de Newton com a equação de Torricelli. V², V0², mais 2 vezes A, vezes ΔS. O que eu vou fazer com vocês aqui vai ser uma mudança bem simples e vou dar uma trabalhada com essa expressão aqui pra você ver onde eu vou chegar. Então, é fato que a velocidade do corpo aumentou aqui. Se eu pegar e passar essa massa dividindo, eu posso isolar a aceleração. Então, eu vou ter aqui, ó, que força resultante sobre massa é igual à aceleração. E eu vou pegar essa aceleração aqui que eu isolei, ó, e vou trocar ela aqui. Tá bom? Vamos trocar ela aqui, ó, e eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer disso daqui, ó. Então, trocando essa aceleração aqui por força resultante sobre massa, a gente vai ter o seguinte, ó, acompanhem comigo aqui. V², V0², mais 2 vezes a força resultante sobre a massa, vezes o meu ΔS. Tudo bem? Meus queridos, eu vou pegar esse V0 e vou passar lá pro outro lado. Assim que eu passar isso aqui lá pro outro lado, eu também vou passar essa massa aqui multiplicando. Então, a gente vai passar o V0 pro outro lado, vai ficar assim, ó, V² menos V0² igual a 2 vezes força resultante sobre a massa, vezes o deslocamento. Agora eu vou fazer a minha segunda passagem aqui, ó, vou passar essa massa multiplicando. Só que quando a massa passar multiplicando, ela vai multiplicar esses dois termos, a velocidade final e a velocidade inicial. E vou passar esse 2 dividindo também. Só que quando o 2 passar dividindo, ele vai dividir cada um desses termos. Então, a gente vai ter uma coisa assim, ó, M V² sobre 2. Então, passei a massa multiplicando, passei o 2 dividindo. E aqui, ó, mesma coisa, M V0² sobre 2. E do outro lado, o que que sobrou aqui, ó? Sobrou Fr vezes ΔS, força resultante vezes deslocamento. E aqui, ó, a gente chegou numa expressão bem interessante. O que que seria isso daqui, ó, meus queridos? Pensaram comigo? Essa energia que a gente acabou de aprender? Isso aqui é energia cinética final. O que que seria isso daqui, ó? Isso aqui seria energia cinética inicial. Agora eu pergunto pra vocês, o que que se... Como é que a gente escreve isso na física? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Pararam pra pensar? Isso é Δ, né? ΔEC, quer dizer, variação de energia cinética final menos inicial. Quer ver outra coisa legal aqui, ó? O que que é força vezes deslocamento? O que que é isso daqui? Força vezes deslocamento? Pararam pra pensar? Aula 9? Aula anterior? Isso aqui, meus queridos, é trabalho. Só que é tal. Então, escrevendo isso aqui de uma maneira diferente e muito simples, né? Bem condensada. Isso aqui é trabalho. E isso aqui que tá do outro lado, ó, é variação da energia cinética. Então eu apresento pra vocês o teorema da energia cinética. Trabalho igual a variação da energia cinética. Agora, vocês vão ter que aprender a usar isso daqui, ó. E é legal que vocês possam ver da onde que eu obtive esse teorema, porque vocês vão aprender outros dois e vocês vão ter aquela dúvida. Quando que eu uso um teorema e quando que eu uso o outro? Esse teorema aqui é muito específico, meus queridos. Ele é um teorema que também é conhecido como o teorema da força resultante. Então sempre que você aplicar ele num exercício, você tá aplicando esse teorema pra força resultante. Não é pra qualquer força. Então você precisa olhar pro teu exercício, ver qual é a força resultante que tá ali, e aí ter a noção que cada vez que você abrir ele, a força que você vai colocar aqui tem que ser a força que resulta de todas as outras do sistema. Então, um teorema muito elegante, muito bonitão aí, muito bacana, que a gente vai usar ele pra caramba. A maior parte dos exercícios que vocês vão fazer em casa, vocês vão ter que usar esse teorema, tá bom? Então, como a energia cinética é mais simples, a energia cinética aparece aqui, ó, eu quero fazer duas questões com vocês, dois exercícios, e esses dois exercícios vão acabar envolvendo esse teorema. O primeiro deles é o 10 e os 11, queria que vocês abrissem a postilha, então peguem lá, a postilha de vocês. Um corpo de massa 12 quilos está submetido a diversas forças, cuja resultante é F. Então ele tá chamando a força resultante aqui de F. E ela é constante. A velocidade do corpo num ponto M, aqui, ó, é 4 metros por segundo. E num outro ponto N é 7 metros por segundo. O trabalho realizado pela força F no deslocamento de M pra N é em joules igual a... Então, peraí, vamos conversar aqui um pouquinho. Veja, ó, isso aqui é um exemplo prático do que a gente acabou de ver nos quadros anteriores aí. Por quê, galera? Porque você olha a velocidade do corpo nesse ponto aqui, ó, ela vale 4 metros por segundo. Você olha nesse ponto aqui, ó, ela vale 7 metros por segundo. Então, a única maneira de você aumentar a velocidade de um corpo é se você pegar e aplicar uma força nele. E o exercício me diz que a força resultante vale F. Então essa força aumentou a velocidade do corpo de 4 pra 7. Quando a força realizou o trabalho sobre esse corpo, essa força, ela transferiu energia pro corpo. Lembrem que a aula passada, a aula 9, eu falei pra vocês que o trabalho tem uma relação com a transferência de energia. Então, essa força fez trabalho e aumentou a velocidade do corpo de 4 pra 7. E eu quero saber de vocês o seguinte, quanto de energia essa força transferiu pro corpo, né? Qual é o trabalho que essa força realizou? Então, aqui é um caso claro do princípio do teorema de energia cinética, né? É um caso claro. Por quê? Porque aqui o trabalho vai ser igual à variação da energia cinética do corpo. Então, aqui o trabalho, ó, eu não vou abrir aqui, ó. Não vou abrir desse lado, por quê? Ele não quer saber força, não quer saber deslocamento, ele quer saber o trabalho. Vou abrir do outro lado. Então, o trabalho vai ser, ó, mv² sobre 2, que é a energia cinética final, menos mv0² sobre 2, que é a energia cinética inicial, né? mv2 menos mv2. Veja, tenho massa, tenho velocidade, pra encontrar o trabalho, só trocar os valores e fazer continha. Então, a minha massa é 12, a minha velocidade aqui, ó, final é 7², dividido por 2, menos a minha massa, que é 12, a minha velocidade inicial é 4², dividido por 2. Então, eu posso simplificar aqui, ó, esse 2 com 12, que dá 6, esse 2 com 12, dá 6, e, portanto, o meu trabalho, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar 6 vezes 7², então vai ficar 6 vezes 49, menos, aqui, ó, 6 vezes 4², então vai ficar 6 vezes 16. veja, eu posso colocar o 6 em evidência, ó, posso colocar o 6 em evidência, e a continha que eu faço aqui, ó, é 49, menos 16. Quanto que dá 49 menos 16? Vai dar? 33. E aí, 6 vezes 33, isso aqui vai me dar 6 vezes 3, 18, vai 1, 6 vezes 3, 18, com 1, 19, e isso aqui vai me dar 198 joules, que é a resposta. Tudo bem? Tem esse gabarito aí? Vamos ver se tem. Resposta, letra D. Então, é uma aplicação, uma aplicação, sim, bem básica, bem importante do princípio do Teorema da Energia Cinética, tá bom? Combinado? Fechou? Vamos para mais uma? Então, virem a apostila, vamos lá para a página 12 de vocês, fazer o exercício 10 e 17. Vamos dar uma alongada aí, né? A gente fica muito tempo em casa, fica meio... Vamos dar uma alongadinha aí, começar o exercício 10 e 17, então. A força resultante que atua em um corpo de massa igual a 2 quilos varia com a distância de acordo com o gráfico a seguir. Então, deixa eu anotar a massa. Ah, não, já anotei aqui, ó. 2 quilos. Quando o corpo está na posição 2 metros, sua velocidade é 10 metros por segundo. Qual é a sua velocidade na posição 6 metros? Então, veja que exercício interessante aí para a gente, né? Vamos analisar a primeira figurinha aqui para poder entender o que está acontecendo. Então, ele diz que tem um corpo de massa 2 quilos que se movimenta em uma determinada trajetória. Então, ele diz para mim que na posição 2 metros, a velocidade desse corpo é 10. Com a ação dessa força resultante, que ele fala no enunciado, esse corpo aqui, ele vai da posição 2 para a posição 6 e aumenta a velocidade. Eu quero saber qual é a velocidade do corpo na posição 6 metros. E a única coisa que ele me deu aí para resolver essa questão, ele me deu esse gráfico. Então, esse gráfico, ele mostra o valor da força aqui, ó, na posição 2 e me mostra o valor da força na posição 6. Meus queridos, é só você parar para pensar o seguinte comigo, ó. Se você aplicou uma força nesse corpo, na mesma direção e no mesmo sentido do movimento, essa velocidade aumentou. E aí, para a velocidade poder aumentar, essa força aqui transferiu energia para o corpo. Então, essa força, ela realizou trabalho. Para eu determinar essa velocidade final aqui, eu preciso calcular quanto de energia essa força transferiu para o corpo. E como é que eu faço isso, ó? Como a força é do tipo variável, e você ganhou esse gráfico aqui, ó, primeiro de tudo, você vai precisar encontrar o trabalho. Então, para encontrar o trabalho, você vai encontrar essa área aqui. Então, o trabalho vai ser a área de um trapézio. O que a gente tem, ó? Base maior, base menor, aqui, e altura aqui, ó. Então, determina a área, você calcula o trabalho. Sabendo o trabalho, você vai poder usar o teorema da energia estética para saber qual é a velocidade final desse corpo aqui. Então, a questão, ela tem um passo a mais, ela é uma questão um pouquinho mais completa aí, mas nada que vocês não tenham aprendido a fazer ainda. Tá bom? Então, vamos primeiro calcular o trabalho. Trabalho vai ser, então, a base maior, mais base menor, vezes altura, sobre 2. Então, a minha base maior, ó, esse pedaço aqui, ó, vale 17. A minha base menor, esse pedacinho aqui, ó, vale 5. A minha altura, esse pedaço aqui, ó, de 2 para 6, vale 4. E aqui, todo mundo dividido por 2. 10 mais, 17 mais 5 dá 22. Aí, eu vou simplificar, ó, esse 2 aqui dá 1, com esse 4 aqui dá 2. Vai sobrar 2. E 22 vezes 2 vai me dar 44 joules, que foi o trabalho da força. Uma vez que você sabe o trabalho, você sabe quanto de energia foi transferida para o corpo. Para a gente poder calcular a velocidade final, basta usar esse teorema, ó. Trabalho é igual à variação da energia cinética. Como eu tenho trabalho, meus queridos, eu vou deixar o trabalho assim, ó. E desse lado aqui, eu vou abrir, ó, mv² sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho é igual à variação da energia cinética. O que eu quero descobrir de tudo isso, ó? Eu quero saber essa velocidade final aqui, ó. Tá bom? Vamos ver se a gente tem todos os termos. Tem o trabalho? Perfeito, tá aqui. Tem a massa? Tá lá, 2. Tem a velocidade inicial? Tenho, vale 10. Então, tenho todos os termos, basta fazer a continha aí e calcular a velocidade final. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. Trabalho é 44. A massa do corpo, ó, 2. Vamos colocar aqui, 2. A velocidade final, eu quero saber. Todo mundo dividido por 2. Menos. A massa, que é 2. A velocidade, que é 10². E aqui, dividido por 2. Passa a vara aqui, ó. 10² dá 100. Como dá o sinal de menos aqui, ó, eu vou passar lá pro outro lado. Então, vai ficar assim, ó. 44 mais 100 igual a V ao quadrado. 44 mais 100 dá 144. Vamos tirar a raiz disso daqui. Raiz de 144 vai me dar uma velocidade igual a 12 metros por segundo. Sússia? Certinho? Então, é uma das questões, assim, mais complicadinhas que vocês tinham na aula, mas nada, né, que eu falei pra vocês, nada absurdo, nada que vocês não tenham feito ainda. Então, meus queridos, eu repito, ó. Vale a pena insistir nessas aulas de energia. É um conteúdo que é muito importante pra vocês. Dificilmente vocês estão me vendo pedir isso. Então, eu vou pedir de novo com bastante carinho. Eu pedi poucas vezes nas nossas aulas. Eu queria que vocês pegassem os exercícios dessa aula 10 e tentassem fazer todos. Tá bom? Tenta lá, né? Faz um esforcinho. Até os discursivos, mesmo que você não vá fazer discursivo de física, faz um esforcinho que eu acho que vai valer muito a pena pra vocês. Tá bom? Meus queridos, saudade, forte abraço pra vocês e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.